Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Flá. Para você que assistiu o jogo entre Corinthians e Flamengo ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Corinthians e Flamengo vão se encontrar três vezes no intervalo de 30 dias, com o primeiro duelo já nesse domingo na Neoquímica Arena, às 16h, horário de Brasília, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega a Itaquera com a atenção dividida com o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quarta-feira contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Por isso, Dorival Júnior optou por um time mesclado com mudanças, principalmente na linha defensiva. Já sem o Ilharão negociado com o Fenebac da Turquia, o treinador não terá também a Rascaíta, que ficou no Rio de Janeiro por conta de dores lombares. Com moral elevada pelas quatro vitórias consecutivas na temporada, o Flamengo tenta manter a corrida de recuperação no Brasileirão, para encostar no grupo da Libertadores. Com 21 pontos, a equipe ocupa a oitava colocação. Na última terça-feira, eliminou o Boca Júnior nos pênaltis nas oitavas da Libertadores, jogando na Bombonera. Já na sexta, três dias depois, recebeu mais de 25 mil torcedores em Itaquera, para uma celebração com treino aberto e apresentação de reforço, o atacante Yuri Alberto. Como já está com a classificação encaminhada na Copa do Brasil, já que venceu o Santos por 4x0 no primeiro jogo, Vitor Pereira deve colocar em campo o que tem de melhor diante do Flamengo. A volta contra o Santos será na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. Vale lembrar que esse jogo será transmitido em TV aberta pela TV Globo para todo o Brasil, e pelo Premiere em TV fechada. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!